Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da linda viva Cris Brown. Eu sou o Leandro Caffa e está no ar mais um Cris Brown Life. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na São Tiburíze. O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês. E o Cris Brown explicando que ele procura uma mulher em entrevista. Então por favor, se você ainda não deixa o like, já deixa o like e vamos para o nosso vídeo agora. Vamos! Isso é mais sobre amizade, sabe o que eu digo? Eu acho que eu quero continuar a jornada com alguém que eu posso ser amizade com. Você sabe, como os melhores amigos, eu gosto de amizade com eles mais do que eu gosto de amizade com meus homens, sabe o que eu digo? Em uma recente entrevista, o Cris Brown falou que estava solteiro com a namorada. E aí, você acha que o Cris Brown deveria tentar um relacionamento sério com alguém? Deixe sua resposta no comentário abaixo. Vídeos e fotos no grafite na casa do Cris Brown. Gravado recentemente. Veja. Nossa, a casa do Cris Brown vai ficar cada dia mais linda com essas pinturas loucas. Então não deixe de assistir os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos, Tim Brazier! Se você gostou do vídeo, já sai perto, podem gostar e compartilhar nas redes sociais. Afinal, é grátis. Não vai te gostar. Nada, nada, nada. Se você não é inscrito, não se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos sobre a lenda riva Cris Brown. O melhor conteúdo sobre o lendário Cris Brown é só que no canal CB Unia. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na Sound Brazier. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.